Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa Capixaba, para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. Mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia de sempre. Estamos conversando sobre matrimônio e nulidade. Lembrando que esse programa aqui de hoje é o segundo da série. Começamos a semana passada. Vamos dar uma lembradinha? Padre Leão, vamos lá então na questão do matrimônio. O que é o matrimônio? Na ordem do Criador, ele disse que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. E os dois já não serão dois, mas uma só carne. Isso nós estamos falando de matrimônio. É o pacto entre o homem e uma mulher. Tá, mas existe a questão do casamento. Casamento e matrimônio é a mesma coisa? O casamento nós estamos falando de um contrato civil. Tanto que hoje isso na sociedade está muito aberto. Qualquer pessoa, vamos dizer, pode fazer um contrato civil das partes. Aí é um casamento. Agora, o matrimônio não é isso. Eu escolho alguém porque eu amo essa pessoa. Então isso eu entendo do matrimônio. E a abertura que esse amor fará, que é a fecundidade. Abertura à vida. Então aí nós estamos falando de matrimônio. Esse programa você pode recordar. Você pode também entrar no nosso canal do YouTube. Aqui, P. Anderson Gomes. E rever. Aprender um pouco mais. Parar um pouco uma fala e outra. E hoje damos sequência. Falando sobre nulidade. O tribunal eclesiástico. E a nulidade do sacramento do matrimônio. Como lidar? O que é isso? Posso anular o casamento? A igreja anula? Não anula? E a minha vida? Como é que eu faço? Todas essas perguntas e outras mais. Fico grudado. Vamos lá. Tribunal eclesiástico é um nome pesado. A igreja tem um tribunal? A igreja tem um tribunal. Todo mundo tem medo dele. A justiça da igreja é para salvar. A igreja, quando ela faz uma apelação ao tribunal, é para que ela exerça a misericórdia de Cristo em favor daqueles que estão sofrendo, que estão oprimidos. Por isso, a igreja tem um tribunal. Cada diocese, por meio do seu bispo, deve heregir um tribunal. É a missão do bispo diocesano heregir o tribunal. Na diocese, então, o bispo faz a ereção do tribunal, que vamos chamar de tribunal de primeira instância. Nas arquidioceses, que é sede metropolitana, nós teremos o tribunal de segunda instância. Por quê? Casos que foram resolvidos na primeira instância, tenha dado alguma sentença que aquele das partes não tenha sentido, se sentido alcançado, ele pode recorrer à segunda instância. É o nosso tribunal. Nós somos tribunal de segunda instância. E a segunda instância da nossa arquidiocese? Aí nós apelamos para Belo Horizonte. Aí, talvez, é importante também dizer, porque isso é um dado curioso. Não paramos aí. Acima do tribunal de segunda instância, porque também pode ter alguma situação que não se consiga resolver, dar uma satisfação ali na segunda instância, aí nós vamos para o que nós chamamos do tribunal de Roma, que é a rota romana. E acima do tribunal da rota romana, nós temos a sinatura apostólica, para fazer a verificação de como está andando a justiça na igreja, a sinatura apostólica. E esse tribunal aqui, como é composto, então, o nosso tribunal? O nosso tribunal, ele é composto pelo vigário judicial, que é o presidente do nosso tribunal, Padre Hiller. Depois, nós temos, dentro do corpo do tribunal, os juízes auditores, aqueles que, quando chegam aos processos de nulidade, ele tem a função de ouvir as partes, o notário, que vai estar junto do juiz auditor para tomar nota das perguntas, do que se ouve, e é ele quem vai dar a fé pública. Depois, nós temos o defensor do vínculo, que seria o promotor, que fará a defesa das partes. No caso da nulidade, ele vai tentar validar a questão do sacramento, defendendo sempre o sacramento, porque a gente sempre vai trabalhar para a defesa do matrimônio, só mesmo se ele não tiver existido ali, o sacramento. E depois, nós temos o colégio de juízes, que geralmente são três, porque, para cada processo, o vigário judicial, ele nomeia o colégio de juízes, que são três juízes, que depois vão julgar a realidade daquele processo para ter, então, a sentença final. Ou seja, o culpo em que? O trabalho em que? É o matrimônio? Também. O tribunal eclesiástico, ele existe para que na igreja haja a justiça. A maior demanda que nós temos hoje no tribunal, isso no mundo inteiro, é a questão da nulidade matrimonial, onde a gente mais trabalha. Nós já falamos sobre isso no outro programa, que é interessante, quem não viu mais uma vez, vá lá, entra no nosso canal, no canal do YouTube, você possa assistir. Nulidade e anulação. A igreja não tem como cancelar um sacramento, ela pode ver se aquele sacramento, ele aconteceu ou não. E o sacramento, para acontecer, ele tem que ter sempre matéria e forma. Por exemplo, do batismo, precisa da água e precisa da fórmula canônica. A água e o padre tem que dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre jogou água, mas falou, eu te batizo em nome do Redentor. Faltou. Então, não configurou um batismo válido. A mesma coisa, o matrimônio. A igreja vai analisar, por meio do processo canônico, que se dá entrada no tribunal, se aquela celebração, aquela união, ela contém os elementos essenciais do matrimônio. Se não tiver o elemento, não aconteceu o sacramento. A igreja, então, vai declarar que aquele sacramento não aconteceu. De meu casamento, não deu certo, padre. Casei da igreja, deu problema, nos divorciamos, e agora? Sim, se você vive esta realidade, é importante você saber que a igreja tem um caminho para você. Então, você deve procurar. Primeiro, sempre a gente aconselha. Procure o pároco, coloque a sua situação, até porque talvez ele vai te conhecer, sabendo melhor da situação, vai conseguir te orientar. Passado com o pároco, provavelmente ele vai te encaminhar para o tribunal. Chegando no tribunal, você vai ser acolhido pela nossa equipe, aqueles que nos ajudam aqui no tribunal, e você vai receber as instruções para dar abertura ao processo. O passo a passo daquilo que você tem que fazer para dar uma abertura ao processo. O passo que passa é esse. Eu entrei aqui, conversei com o pároco, então, como é que eu sei que eu tenho a nulidade ou não do matrimônio? Primeira coisa, quando você chegar aqui, nós vamos ter a fase de instrução. O que é essa instrução? Eu vou pedir que você me conte o fato. Como você conheceu a pessoa, como foi o namoro, como foi o noivado, como foi o casamento, como foi a vivência familiar até o momento da separação. Ao te ouvir, eu já vou percebendo o que nós chamamos no direito canônico de fumos e ures. Nós vamos ver se tem uma fumacinha ali. É aquela história, se tem fumaça, tem fogo. Percebi que tem o fumos e ures. Aí eu vou te dar uma folha com passo a passo para você montar o seu libelo. O libelo, você vai relatar formalmente o que aconteceu. Fez o libelo, você vem e vai protocolar o seu processo, sempre indicando as testemunhas. A gente pede pelo menos três testemunhas. Quem são as testemunhas? Pode ser seu pai, sua irmã, uma amiga, pessoas que vão poder dizer que aquilo que você está falando de fato aconteceu. Fumos e ures. Fumos e ures. Qual é essa fumacinha que geralmente... Para ajudar a Dona Maria lá, para saber se ela tem essa possibilidade da nulidade ou não. Digamos, eu não queria casar, porém eu fiquei grávida e o meu pai disse que eu não poderia desonrar a família, então eu tive que casar. Mas se fosse olhar por nós mesmos, nós não teríamos casado naquele período, naquelas circunstâncias. Casamos, e aí depois não deu certo. Mas mesmo que eu vivi anos... Você pode ter passado 30, 40 anos casado. E filhos? Pode ter filhos, netos, isso não é impedimento para uma possibilidade nulidade. Mas vai anular isso tudo? Não anular, nós vamos declarar que não teve o sacramento. Anular jamais. Você vai continuar sendo mãe. Mas como eu vou dizer para o meu filho de poucos, tantos anos, olha, o casamento do papai e de mamãe aqui não aconteceu? Não é dizer que o casamento não existiu. Tanto que existiu o casamento que temos os filhos, construímos uma casa. Mas o sacramento, ele não aconteceu. E aí tem muitos anos que eu não falo com a minha ex-esposa. Já estou com uma outra esposa. Tem os filhos estar com ela lá. Dou assistência. Eu vou entrar num processo de nulidade para o meu filho achar pô, já me abandonou e agora vai dizer que nós não existimos? Entenda bem, padre. Nós não estamos falando que não existiu a vida familiar. Nós não estamos falando que não existiu um vínculo, um carinho, um amor, um comprometimento. Nós não estamos falando nada disso. Nós só estamos dizendo que o sacramento ali não aconteceu. Por quê? Porque faltaram os elementos fundamentais dele. É só isso. Quando eu passei a conhecer a possibilidade da nulidade de um matrimônio, coisa que até então eu não sabia, na época, isso mexeu muito comigo. Eu tive que repensar a minha vida. Afinal, eu tive uma companheira, temos um filho, graças a Deus, e isso me tocou demais porque eu fiquei naquela ânsia. Poxa, o que meu filho vai pensar? O que minha família vai pensar? O que a minha atual companheira vai pensar? Então, a primeira atitude foi sentar com a minha atual esposa e dialogar sobre isso, discutir esse tema, discutir esse assunto. Deixá-lo ciente do que era o correto para mim perante Deus. que não é porque não existiu um casamento, eu estou acabando com uma situação de vida. Não, não era isso. Eu estava acabando com uma situação de papel, uma situação de um relacionamento que não deu certo por imaturidade, inexperiência, por falta de vivência religiosa. E, a partir dali, tomei a decisão e a atitude de entrar com o processo. Fui ao tribunal também, procurei auxílio, me informar como fazer, como é o processo físico. E, o motivo de eu ter buscado foi que, na época do matrimônio, eu era muito novo. Eu não era, não participava da igreja, eu não tinha vivência e muito menos conhecimento dos ritos e das regras. Então, meu motivo, falta do conhecimento do sacramento. O senhor falou, então, dos elementos fundamentais, que é exemplo que eu estou colocando. casei grávida, ou seja, fui obrigado. Isso não é livre. Não é livre. O amor tem que ser livre. A fidelidade. A traição é motivo de nulidade? A traição é motivo se ela acontece antes do sacramento e se a pessoa não sabia disso. Então, por exemplo, eu casei com ele achando que ele era fiel a mim, mas ele tinha uma outra mulher e eu nunca soube disso, ele nunca falou isso para mim. Então, houve um dolo. Ele disfarçou isso, ele me enganou para conseguir o meu consentimento para a gente casar. Isso é nulo. Agora, a traição depois do casamento, nós não estamos falando de nulidade, nós estamos falando de uma necessidade de perdoar, de dialogar. Por isso, quando se dá entrada num processo de nulidade, a gente sempre vai tentar ver se existe uma possibilidade de reconciliação. Não é que entre e a gente já dá andamento no processo. A gente vai levar o processo em andamento se a gente ver que não tem como ter uma reconciliação, porque tem coisas que não são realidade de nulidade, mas às vezes falta de perdão, falta de maturidade, falta de compreensão. Isso tudo pode ser ajustado para salvar o casamento. O senhor tem dados aqui no tribunal de poder saber qual o percentual maior, a justificativa maior, qual é a causa maior que se encontra nos processos de nulidade? Um dos capítulos maiores que nós utilizamos para a nulidade que aparecem aqui para nós é a questão da imaturidade. A pessoa foi ao matrimônio, mas não tinha uma capacidade, uma maturidade para abraçar. Foi muito iludida, era muito novo. Muitos casos de eu era muito nova, eu não tinha isso, eu queria sair de casa porque meu pai era muito opressor. Aparecem muitas as realidades de pais com aquela mentalidade mais antiga. Por exemplo, está namorando já há dois anos, vocês vão desenrolar? Quando? Isso pode ser um capítulo de nulidade. Se nós pegarmos o nosso programa do passado, que fizemos na semana passada, padre, ninguém, quase ninguém tem aquele conhecimento. E a gente, talvez, enquanto igreja, nós talvez erramos e não catequizar bem os noivos nesse sentido. Isso seria imaturidade? O processo de nulidade é um processo muito bonito, é um processo sério. Várias pessoas estão envolvidas ali para verificar. Porque, claro, por exemplo, se eu falar da minha vida como padre, se eu olhar lá para trás, quando eu entrei no seminário, eu tinha a maturidade que eu tenho hoje? Não. Mas eu entrei querendo ser padre. Eu entrei querendo gastar a minha vida. Eu entrei entendendo que aconteça o que acontecer, eu quero ser padre. Agora, eu não sabia como seria isso. Eu não tinha o preparo que hoje eu tenho e acredito que vai melhorar amanhã ainda. a mesma coisa. Isso a gente tem que ter diferenciação. Agora, nós estamos falando daquela imaturidade de inconsistência. Uma pessoa que vivia traindo, vivia com situações de irregularidades, vivia uma pressão muito grande dentro de casa e não trabalhou aquele problema e olhou para o matrimônio como uma solução. Isso nós estamos falando de imaturidades. Tem anos que eu não falo com o meu ex-cônjuge. Trazei sua tona de novo. Parece que eu não vou estar querendo acusar o A, o B, o C. Como é que é a reação dos casais nesse momento? E se ela não tem mais contato com a pessoa, ela não quer participar do processo, como é que funciona? Nós, no tribunal, sobretudo no trabalho de juiz auditor, eu faço muito isso aqui no tribunal, nós temos o contato com as partes. E não tem como. A gente mexe com a dor da pessoa. Porque pode ser, eu já vivi casos aqui de situações de 30 anos atrás e a hora que a pessoa abre aquilo, vem com dor. Porque é uma ferida, é uma chaga. Só que é importante lembrar, é um tribunal, mas quem é que está em julgamento não é uma das partes. É o sacramento do matrimônio. Mas eu vou acusando o Albert. Não, você não está acusando, você está relatando fatos. Mas para outra parte não pode parecer que, pô, me deixa em paz? Pode parecer. E por isso você tem que receber um parabéns desse papo de padre. Porque a nossa função é esclarecer que nós não estamos aqui para julgar partes. Nós estamos aqui para julgar o sacramento, para saber se ele existiu ou não. Então, essa mentalidade, ela é superficial. Eu não preciso ter medo do tribunal quando eu vou falar da nulidade. Porque nós não estamos aqui para colocar uma das partes na parede e falar olha o que você fez. Não é essa a nossa intenção. Nós não existimos para isso. Mas eu vou ter que levantar o fato da pessoa. Você, você ou eu, eu posso entrar no tribunal dizendo, olha, ele que não tinha maturidade, eu vou ter que falar do outro, eu vou ter que falar do problema dele. Sim. E isso virá à tona, mas você não está ali, é o sentido, você não está ali com o intuito de acusar ninguém. você está relatando uma história que aconteceu e nessa história eu estou envolvido ou porque eu errei nela ou porque eu sofri os erros do outro. Isso vai acontecer, sem dúvida alguma. Agora, faz muito tempo que nós nos separamos, eu não quero ter contato com ele. Você não terá. Você não terá contato com a parte. Quando você dá entrada, lógico que a outra parte, ela tem que ser citada, comunicada, porque ela faz parte daquele processo. Agora, ela pode dizer, eu não quero participar. O processo vai seguir, normalmente, porque é um direito que ele está recusando, é um direito que ele tem. Se ele quiser vir para fazer o seu depoimento, trazer as suas testemunhas, muitas vezes, na maioria dos casos, a outra parte, ela não vem. Ela assina um documento dizendo, olha, pode seguir o processo, eu não quero tomar parte dele. Ela terá acesso ao libelo, que a parte demandante nos mandou, e ele pode contestar aquilo, dizendo, olha, eu vou deixar, eu não quero, porém, isso aqui não é desta maneira. Nós vamos colocar aquilo no processo. E nessa hora, vai nos ajudar muito as testemunhas. Por isso, é importante as testemunhas, pessoas que vão nos ajudar, sobretudo o colégio de juízes, na hora que for fazer o julgamento daquela declaração de nulidade. O Papa Francisco, há poucos anos, há tempo atrás, ele fez algo que tocou no exercício do tribunal, que acelerou um pouco mais, não é isso? O que foi que ele fez? Não é justo que uma pessoa espere cinco anos para receber uma posição da igreja. Então, ele queria acelerar esse processo. Só que, para trabalhar no tribunal, nós precisamos nos preparar. A gente tem que ter, no mínimo, um mestrado em direito canônico. Isso, vai tempo. Por exemplo, o mestrado em direito canônico são três anos. A gente não tem agentes do tribunal com facilidade. No nosso tribunal mesmo, nós somos em poucos. E temos uma demanda muito grande. Então, isso faz com que os processos fiquem mais demorados. Mas, o que o Papa Francisco nos ajudou para acelerar os processos? Todo o processo de declaração de nulidade, quando saía em primeira instância, era obrigatório ir para a segunda instância. Ele já tirou isso. Agora, não há mais necessidade. mesmo um tribunal de primeira instância fez a declaração positivamente ou negativamente para o processo, ele já está resolvido não necessariamente indo para uma segunda instância. Mas a pessoa pode recorrer à segunda instância. É direito dela. Se ela não foi favorável ao parecer do tribunal, ela pode recorrer à segunda instância. geralmente, em média, quanto tempo aqui na Arquidiocese de Vitória vocês aqui, um processo que entra, ele está do início até o fim? A gente fica meio fora agora para dizer isso em vista da pandemia, que modificou toda a nossa rotina porque não podíamos ter os atendimentos presenciais, então isso acumulou bastante o nosso serviço. Mas, em média, falamos de um ano e meio, no máximo dois anos. Em termos de tribunal é pouco. Muito pouco. Em alguns lugares do Brasil e fora, até depende da demanda, é muito maior. Muito maior. Muito maior. Inclusive, estamos agora trabalhando em formato de mutirão com os juízes, os agentes do tribunal, para que a gente possa colocar em Deus os nossos processos. Isso tem custo, padre? Isso tem um custo porque temos... Para a pessoa que entra no processo. Sim, isso tem um custo, a gente pede uma taxa, isso é facilitado, a igreja vai vendo as possibilidades da pessoa, mas tem porque todo o processo tem o custo. Funcionários, locomoção dos agentes, do tribunal. Agora, padre, enquanto a igreja não dá para mim a declaração da nulidade, eu ainda continuo casado com a primeira pessoa. Exatamente. Mesmo que a fumacima, que é o Fumos Iuris... Fumos Iuris. Fumos Iuris esteja ali, ainda eu estou casado. Ainda que ele seja fortíssimo, ainda que tenha um fumaceiro ali, você continua casado legitimamente. Talvez você que está nos acompanhando o Papo de Padre, você está ouvindo e fala ah, então meu casamento é nulo. ele só será nulo quando a igreja declarar. Pode ser que você só vai descobrir isso quando você chegar no céu. Você não está em pecado por isso, porque só a igreja pode dar a declaração de nulidade. Isso não quer dizer que a senhora do outro lado ah, estou em dúvida se eu anulo ou não, vou procurar um tribunal para poder saber. Não precisa disso, né, padre? Acho que só se realmente houver um problema, houver um divórcio, precisa ter um divórcio civil para vir aqui? Sim. O processo de nulidade ele só pode dar início com a verbação do divórcio. Sem ele a gente não dá seguimento ao processo de nulidade. E no final, com a benção de Deus, assim fui agraciado pela nulidade e hoje tenho o sacramento que tanto desejava ter, né, com a minha atual esposa e na minha família. Depois, passado o ano e meio, fui julgado, saiu, declarado nulo. E agora? Agora tem... Livre? Depende. Tem que observar na declaração de nulidade se não há algum veto. Porque, sobretudo, nos casos em que o capítulo de nulidade foi a imaturidade ou incapacidade para o matrimônio, o juiz, ele pode colocar um veto. E esse veto, só o arcebispo pode tirar ou quem ele delegar. Ou seja, é para saber se, de fato, a pessoa amadureceu ou não. Por isso que pode ter um veto. Porque senão pega a declaração de nulidade e sai por aí e vamos casar. Não, a igreja coloca o veto para que a pessoa tenha o acompanhamento. E aí ele vai colocar a especificidade desse veto, né? Às vezes vai pedir um acompanhamento de um terapeuta, de um outro profissional qualificado, dependendo da situação do capítulo de nulidade. Converse. Dialogue. Acho que o papel é por isso. Nosso objetivo era suscitar essa questão, esse tema que está... toca na nossa vida. Muitas pessoas sofrem com segundas, terceiras uniões, não vão para a igreja, não podem comungar, acham que a igreja está excluindo, não vi oportunidade. Ou seja, há um caminho. Há um caminho. Procure o seu sacerdote. Quadre, detalhe, finalizando. E se por acaso passe aqui, fez todo o testemunho e veio a... Não. A negação da nulidade. Ou seja, houve o matrimônio. Se você não concorda com essa declaração, você faz apelação. E aí você recorre e vai para a segunda instância. E se na segunda instância confirma... Rota romana. Aí pode para a rota romana. Aí se a rota romana disser confirmado, aí não tem mais recurso de apelação. A igreja, ela vai legislando porque ela recebeu esse munos, esse papel de poder fazê-lo no nome de Jesus Cristo. Mas por outro lado, também não nega o seu munos interior, o seu lugar, o seu encontro com Deus e ver a misericórdia que nós acreditamos e pregamos. Eu acho que isso é o fundamental. O tribunal existe para dizer a você, existe um caminho que você pode percorrer. Então não caminhe na culpa, não caminhe na mágoa, não fique pensando que agora não tem mais jeito. Busque. E a igreja dirá para você o caminho melhor que você tenha percorrer. Colocamos aqui embaixo também os contatos. Primeiramente, na verdade, seria interessante explicar o seu sacerdote, o seu pároco. Mas temos contatos aqui também no tribunal eclesiástico para que você possa também conversar, procurar e já dar um passo mais concreto. Pare de achar que sua vida não tem saída, não tem solução. Tá bom? É possível. A igreja coloca um caminho. Vai, vai até o fim. Lute até o fim. A todas as instâncias possíveis. E aí sim, depois você possa descansar um pouco mais em paz. Muito bom. Esse é o caminho. Muito obrigado. Obrigado. O tribunal de portas abertas ao papo de padre e a vocês precisando de nós. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.